Então, eu selecionei aqui duas perguntas, porque toda live eu respondo uma pergunta. Diego perguntou o seguinte, estou para começar em um novo emprego e estou muito ansioso, com medo de errar no trabalho. Eu gostaria de uma dica. Diego fez essa pergunta e teve uma pergunta que tem a ver com a pergunta que ele fez, que é a pergunta da Ivana, que ela pediu para perguntar sobre auto-sabotagem, como abrimos a mão de algo por medo de perder no futuro. Então, Diego, ansiedade é, no caso do Brasil, nós somos o país com o maior índice de transtorno de ansiedade no mundo. Então, a ansiedade é a antecipação, é a pré, você está se ocupando de algo que não aconteceu ainda. E você está fazendo uma pergunta também, que ela, dentro de uma visão sistêmica, é o medo de errar. Então, hoje nós estamos trabalhando numa perspectiva, ou seja, o erro, eu tenho procurado dizer até às pessoas, quanto antes você errar, melhor. O erro faz parte da vida. O erro faz parte da vida. Então, a grande questão é o aprendizado que nós podemos ter com o erro. Porque o medo de errar, o medo de errar, ele termina trazendo uma perspectiva de um auto-sabotagem, ou seja, de um programa. Ou seja, você está acionando algum programa, então eu recomendaria você fazer algum trabalho terapêutico, um EFT, um Ho'oponopono, enfim, até constelar esse medo, fazer um atendimento terapêutico com um profissional, com a própria Fábia, enfim, ou seja, olhar para essa matriz, olhar para essa matriz. Porque a grande questão é que, quando nós vamos assumir um emprego, o que você tem que, o que você tem é, primeiro, estar preparado para aquilo que você vai fazer. Você tem que estar preparado, ou seja, preparado para dar o seu melhor naquilo que você vai fazer. Mas hoje, é muito importante também que não é só o conhecimento técnico, é o conhecimento relacional. Então, se preparar para os desafios que você vai estar dentro do seu emprego, e também se preparar, porque os desafios também, eles fazem parte do nosso processo de evolução. Então, assim, ter medo não é... E fazer alguma coisa com medo antecipado, é um processo de auto-sabotagem. É um processo de algum programa, alguma programação. Então, veja se você perdeu o emprego, se você aconteceu alguma coisa traumática em relação a algum outro emprego seu, ou alguma coisa dos seus pais. Ou seja, procure identificar qual é a origem desse medo, né? Porque aí você precisa conversar com esse programa, com a sua criança aí interior, né? Tem uma meditação muito interessante do Ho'oponopono, que eu recomendo para vocês, que é essa meditação da criança interior, onde você imagina que o seu consciente, o córtex frontal, é a mãe, né? E o subconsciente, que é onde estão esses programas, né? Esses programas de auto-sabotagem, né? Que é o medo de alguma situação que nós não demos certo no passado. Então, nós... É a criança, né? É a criança que precisa... Precisa de uma mãe que dê colo, que dê proteção, né? E a criança que dê limite, né? E que dê limite. Então, o córtex frontal é exatamente o diretor-geral do cérebro, porque ele também nos dá limite. Ele nos permite planejar. Então, você tem que trazer o seu córtex frontal para a ação. E uma forma de você trazer o córtex frontal de maneira empoderada é a meditação, né? Porque aí você pode olhar para esse programa e identificar as raízes dele, né? Porque esse é um programa. Esse medo aí é uma programação. É um processo de auto-sabotagem. Entendeu? E aí, quanto mais você olha... Quanto mais você olha para o medo, mais ele vira um monstro. Ele pode virar um monstro, né? E pode, de repente... Ao ponto de gerar um comprometimento da qualidade do seu trabalho, entendeu? Então, assim... Primeiro, você é um ser humano. E seres humanos não são perfeitos. Seres humanos erram. E seres humanos erram. E seres humanos aprendem a melhorar a partir do erro. Então, quando nós estamos nesse processo de medo, é muito comum que a gente repita os erros. Porque você fica ali com medo de repetir aquilo. O medo de repetir significa que eu estou vibrando naquilo que eu não quero. Eletromagneticamente, você está sendo antena, a tratora daquilo que você tem medo. Então, a primeira coisa é... Show medo. Não dá. Não dá. O medo não funciona. Não é uma estratégia inteligente. Não é uma estratégia inteligente, né? Então, procure andar sem medo em qualquer circunstância. Porque as pessoas que mais têm medo são as pessoas que mais são assaltadas. Então, o seu medo não vai resolver a sua vida. Pelo contrário. Vai complicar a sua vida, independente de ser em emprego, seja em qualquer lugar. Nós vivemos uma pandemia do medo. O medo fragiliza o sistema imune. Você fica uma pessoa mais suscetível a adoecer em função de ter medo. Porque é uma conexão direta do sistema líbico com o sistema imune, né? E você fragiliza ali os linfócitos jovens, né? Chamados linfócitos T. E você, com medo, você está usando a pior estratégia que você pode ter, né? E você está convidando a situação que você tem medo para que ela se manifeste. Aí você diz, olha, não foi o medo que eu não... E você vai justificar ainda, né? Ainda tem a justificativa. Eu não falei que não ia dar certo? Cuidado, né? Então, cuidado com isso. Então, olhe para ela. Olhe para ela. Chama o córtex frontal, né? Ou seja, entenda, é a mãe que precisa dar limite para a criança interior. Precisa acolher também essa criança. Precisa identificar a raiz do medo, né? Porque sem olhar para a causa, não adianta você tomar ansiolítico, entendeu? Não adianta, né? Agora, você pode usar. Tem alguns óleos essenciais que são muito bons para a ansiedade. Claro que vão criar... Vão estar ativando essas redes neurais, criando e dando uma sustentação. Mas o mais importante de tudo, claro, as medicinas naturais como óleos essenciais são muito poderosas. Mas o mais importante é você descobrir a origem, né? De onde é que está vindo esse medo, tá?